O valor pago aos beneficiários do Bolsa Família terá aumento de 12,5%. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, durante cerimônia no Palácio do Planalto. O presidente em exercício, Michel Temer, destacou a importância do programa para as famílias que estão na linha da extrema pobreza, mas ressaltou que o melhor programa social é a geração de empregos. Mais famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza em condições de participar do programa Bolsa Família e com direito a receber um benefício maior. O anúncio de um reajuste médio nos benefícios de 12,5% foi feito hoje em cerimônia no Palácio do Planalto. Com a medida, o valor médio pago às famílias passa de R$ 162,00 para R$ 182,31. O percentual está acima da inflação dos últimos 12 meses e também é maior que os 9% de reajuste anunciados no início de maio. Segundo o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, o aumento é importante para recuperar o poder de compra dos beneficiários. Esse programa não tinha reajuste há dois anos. Portanto, com a inflação que ocorreu nesses dois anos, o poder de compra das famílias que estavam na linha da pobreza extrema caiu. É possível que muitas famílias, mesmo recebendo o Bolsa Família, estejam abaixo hoje da linha da pobreza extrema. O programa Bolsa Família contemplou só no último mês cerca de 14 milhões de famílias brasileiras em todo o país. O valor reajustado será pago já a partir do próximo dia 18, quando começam a ser feitos os pagamentos dos benefícios da Folha de Julho. O impacto é estimado em cerca de R$ 2,1 bilhões por ano e, segundo o governo, o aumento está previsto na meta fiscal para 2016. A questão social não é responsável pelos desajustes fiscais, nem pelas questões da economia brasileira, mas ela é parte integrante da solução. O presidente tem dito que a diminuição da pobreza e da desigualdade depende do desenvolvimento econômico, que vai distribuir, certamente vai desenvolver o país, distribuir melhor a riqueza. A maior causa, o maior programa social que nós podemos ter é a queda do desemprego, né, presidente? O governo também aumentou a linha de corte que define quando as famílias estão em situação de pobreza ou extrema pobreza, o que na prática faz com que mais pessoas de baixa renda estejam habilitadas para participar do programa. Passam a ser enquadradas como em situação de extrema pobreza famílias com renda mensal de até R$ 85,00 por pessoa, em vez dos R$ 77,00 definidos anteriormente. E serão consideradas como em situação de pobreza famílias com renda mensal de até R$ 170,00 por pessoa, cerca de 10% a mais que os R$ 154,00 que estavam em vigor. O presidente em exercício, Michel Temer, disse que o desenvolvimento social é fundamental para o país e afirmou que o governo atua para melhorar as condições de vida dos brasileiros ao longo do tempo e garantir a ampliação do emprego no país. Enquanto houver a extrema pobreza é preciso ter programas desta natureza, mas o nosso viso, o nosso objetivo, disse bem o Osmar, é exatamente num dado momento, talvez ser desnecessário o Bolsa Família. Esta é a nossa intenção, porque esta palavra significa a tentativa de progresso, de desenvolvimento, de crescimento no nosso país. E não foi sem razão que o Osmar e o Mendoza disseram, olha aqui, o primeiro direito social é o direito ao emprego, porque é exatamente quando o cidadão está empregado que ele se sente participante da cidadania. O governo também estuda ações para reduzir a pobreza a longo prazo, como o programa com foco na primeira infância. Além disso, avalia iniciativas de inclusão produtiva que estimulem as prefeituras a melhorarem a renda das famílias, com incentivo ao microempreendedorismo e a capacitação técnica.